Quanto eu ministrava ao Senhor, quanto eu adorava ao meu Deus. O Senhor se levantou e ouviu o meu clamor e destruiu todos os meus inimigos. Nos fez cair um por um sobre os meus pés. Levantou-me, levou-me para algum lugar seguro. Levantou-me, entrou-me dos meus opressores. Levantou-me, levou-me dos meus pés. Levantou-me, levou-me para algum lugar seguro. Levantou-me, entrou-me dos meus opressores. Levantou-me, levou-me dos meus pés. Eu lembrando de vitória, eu lembrando de vitória. Eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei